O próximo inscrito é o deputado André Moura. Vossa Excelência gostaria, deputado Marrone, fazer... Três minutinhos, pois não. Três minutinhos. Deputado, se você permitir, em seguida o deputado Pedro Kizai, porque cada um faz seu registro a tempo. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, líder André Moura. Senhoras e senhores deputados. Nós estamos vivendo um episódio lamentável na Universidade Federal de Pelotas. Eu que sou daquela universidade, fui líder do movimento sindical, que lutamos durante muito tempo pela democratização da universidade, pelos investimentos públicos para a universidade pública. Vivemos um processo eleitoral no ano passado, onde sagrou-se reitor no pleito, feito pela comunidade, doutor Mauro Delpino, hoje magnífico reitor da Universidade Federal de Pelotas. O governo federal, dentro do seu programa de estratégia para o atendimento à saúde, quer implantar os hospitais universitários de referência, junto com a urgência e emergência. Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, tem a oportunidade de construir um hospital que até hoje não tem. A nossa faculdade de medicina tem mais de 60 anos e não tem um hospital universitário, vive de aluguel de um pedaço da Santa Casa com apenas 86 leitos. Nós votamos nesse parlamento, fizemos uma longa discussão, inclusive com os movimentos, sobre o EBSER, a empresa pública de prestação de serviços hospitalares. A empresa pública está disposta a fazer o investimento da ordem de 120 milhões de reais na nossa cidade, construir um hospital com 360 leitos, dotar a Universidade Federal de Pelotas, que tem curso de enfermagem, de medicina, de nutrição, todos voltados para a área da saúde, e parte dos alunos que não são, diga-se de passagem, representados pelo DCE da UFEPEL, ocuparam a reitoria, acusando o reitor de estar ferindo a plataforma que o elegeu. O reitor, a universidade, os alunos da universidade, esta questão do hospital não é uma questão intracórporas, única e exclusivamente, a universidade. A Zona Sul se reuniu com os seus prefeitos, todos querem um hospital público com esta qualidade, com um pronto-socorro regional capaz de atender a demanda dos nossos municípios, somando mais de um milhão de habitantes. Portanto, fica aqui o nosso apoio ao reitor, a sua firme determinação de construir este hospital, e o nosso estranhamento também dos estudantes, dizendo que eu fiz uma reunião com o reitor para anunciar recursos para a casa de estudante, e que os alunos não foram convidados. Ora, esta é uma questão administrativa, os estudantes da UFEPEL desejam a nova moradia estudantil, nós aprovamos uma emenda de bancada para a Universidade Federal de Pelotas possa construir a moradia estudantil, e eu fui ao encontro do reitor, porque militei aqui nesta bancada para que nós aprovássemos essa emenda. Os alunos acharam ruim que eu me reuni com o reitor e anunciar os recursos da casa de estudante. Então, as coisas não estão bem na universidade, eu entendo que a maioria da comunidade universitária deve apoiar o reitor para que a gente saia deste impasse, assine o contrato com o EBSER, construa um hospital de referência para a nossa região e que a nossa população possa ser bem atendida. Muito obrigado, Sr. Presidente.